Oze ou me dai Ammon Shantanosh I узiendo existed in the Spirit My master's name I was given to how I sit in this moment I am in the moment of God Now, you can study my signaling to the next one From the next one, the next one The second one O que você sente? O que você sente? O que você sente? Eu sei. Tem a primeira hora que você está dizendo que não existe. Há uma pergunta que o problema é o que se está com a doença. Não muitas vezes geram plantas com estrelas, mas eles geram uma planta no quathio. O que a planta faz? E eles geram plantas com estrelas que você quiser e ser geram um sustento. Quando eles geram esperanças como melancholos, eles geram um sustento. Quando eles geram um sustento, vem de uma árvore no quathio. Não é um sustento como uma árvore. Eles geram os dois familiarizes. É oi. Hoje se devem ficar e ficar descobertos. Quando você ficar descobertos e fazer uma espécie de glória, o cére para ficar no coração é aquele que você quer. Você pode ficar descobertos ou algo assim? Esse é o meu que faz com certeza. Você pode me ter certeza, você consegue dizer. Agora tudo bem crochetsду à um pouquinho mais cents a valeur Uma coisa mais acerta de Tipo de Isso a banking Então, isso vai ser feito quando o corpo, quando o corpo, quando o corpo, E o Ordee Pócaka Pan Palce En outro lugar En outra altura e tem que entender o que é 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 o que é. O que é isso?